e sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo hoje de volta aqui com um vídeo mais uma vez com o moto g6 play dessa vez aqui pessoal apareceu esse aparelho ele fica piscando a gente coloca o carregador e ele fica assim ó aparece o símbolo de carregar e na hora que vai estar tá carga parece que ele não consegue fica piscando a tela aí ó você pode deixar o dia inteiro aí que ele vai ficar assim piscando a tela tenta acende apaga a tela e não carrega e eu desmontei aqui eu vi que esse aparelho já desmontaram inclusive a tampa aqui essa tampa tá toda estragada já foi trocado o tele esse aparelho a pessoa parece que trocou ainda estragou a tampa eu desmontei aqui para dar uma olhada aparentemente ó não tem nada de anormal assim mais nada eu peço que se você não é inscrito no canal se inscreva aí dá o seu joinha compartilha esse vídeo porque isso nos incentiva a criar mais conteúdo como este para ajudar vocês o pessoal esse esse aqui provavelmente a bateria ou ela descarregou totalmente ou deu algum problema na bateria né bateria já foi retirada aqui do lugar tá até descolado ó eu vou dar uma limpada aqui na na bateria aqui para a gente ver isso aqui é algo que usou para o pico da pessoal geralmente que acontece isso aqui ou a bateria estragou a bateria está em curto ou algum dente aqui da bateria tá não está encaixando direito não está dando contato suficiente e ele não consegue carregar e ele fica aí acendendo e apagando eu já peguei um problema desse aqui com outro modelo de aparelho por exemplo que era esse flex aqui da bateria ó a bateria estragou mas você vê que tá só tá saindo uma sujeira preta daqui ó provavelmente a sujeira aqui na bateria na hora que trocou a tela tá vendo ó cheio de sujeira aqui deve ter entrado sujeira aqui no contato da bateria então pessoal se caso acontecer com vocês também uma coisa que pode acontecer isso é o isso aqui é só encaixado ó se essa bateria é desconectar né se ele tem alguma vibração por um acaso no impacto a bateria desconectar ele pode acontecer isso também pessoal então você desmonta aí tira a tampa eu tenho vídeo no canal aí ensinando como que te remove abre esse aparelho esse aparelho aqui ele é bem simples de abrir não tem segredo nenhum é só você aquecer a tampa um pouco não tem perigo essa tampa a pessoa é de plástico ela parece que é vida mas é plástico ó ela não quebra fácil você pode aquecer ela essa aqui tá toda estragada que a pessoa estragou né mas ela sai de boa sem soltar esses pedaços aí é só você ter cuidado aquecer um pouco e com a espátula plástica assim você consegue remover ela inteira aí solta os parafusos você vai ter acesso aqui a placa ó então vamos testar aqui já apareceu diferente ali o led ali não piscava agora piscou demorou aqui que antes a gente colocava ele aparecia isso aqui já começava a piscar a tela mas não carregou travou não começou a carregar ó só que a bateria tá muito descarregada porque provavelmente ela como ela ficou sem contato ali todo esse tempo a bateria zerou apareceu zerar antes ela não apareceu não aparecia isso aí esperar um pouquinho aqui para ver se ela carrega eu vou dar uma pausa no vídeo aqui pessoal bateria tá muito descarregada então vai demorar um pouco e já volto aí para falar se deu certo se carregou e se não carregou e aí pessoal voltando aqui ó aparelho conseguiu chegar nos dois por cento aí deixa eu apertar aqui o botão aqui tá sem a tampa o botão fica ruim para ligar aqui aí deu para ver que começou a carregar aí ó e o aparelho já ligou aí já funcionou pessoal então essa foi a dica de hoje eu vou ficando por aqui espero ter ajudado se essa dica foi útil para você dá o seu joinha compartilha esse vídeo e nos ajuda a manter o nosso canal valeu fui até o próximo